Olá, como parte das comemorações dos 20 anos da banda Nova Luz, nós vamos conhecer um pouco mais desse grupo por meio das músicas que marcaram a trajetória. E hoje nós vamos falar da música Bem Viver. Quem vai contar como é que isso começou é o Alex, que está aqui do meu lado. Pois é, mano. Essa história foi bem interessante. Nós estávamos em um dos dias de ensaio da banda, acho que era na minha casa, era na minha casa, e eu estava assim com um clique na cabeça, a gente estava saindo do primeiro disco, que era um disco com um vocal muito pesado, ricamente todos os arranjos muito pesados, e eu ficava pensando, gente, será que as pessoas conseguem cantar? Será que a gente não tinha que fazer uma música assim, daquelas meio chiclete que pega, fácil de cantar? E aí comecei a pesquisar algumas coisas, e nesse ensaio, no final do ensaio, eu mostrei algumas coisas para o pessoal, para os amigos lá da banda. E tá, ele ficou nisso. Vamos fazer, vamos pensar, mas ficou nisso. E o Alexandre foi para a sua residência, e no interim de uma semana para a outra, ele apareceu lá com a música pronta já. E aí, acho que ele pode contar aí como é que foi o que fez. Como é que foi para você, essa música, assim, do nada, não pode dizer do nada, Inesperável, né? Foi um pouco inesperável. Pois é, foi em outubro de 2007, né? Que a gente estava nessa fase já pensando no segundo disco e repertório novo e tal. E veio essa música da banda Catedral, que ficou mais marcada na minha cabeça aquele dia. E a gente sai do ensaio, assim, em algumas situações, ficou alguma coisa diferente, né? Ficou processando, processando. E quando foi, durante ali a semana que sucedeu lá, o ensaio, eu consegui desenvolver o tema a partir da questão da gentileza. E nessa linha do pop rock, que é uma coisa inspirada também em Legião e tal, que ficou muito boa para a banda. Então, eu falei, ah, bom, vou levar, apresentar, ver se eles acham interessante, né? De repente, cabe no trabalho e eles gostaram. Então, eu não consegui dar o título para a música. Então, aí a minha esposa, a Márcia, né? Que estava observando esse processo e tudo, chegou e falou, bem viver. Aí, gostei, gostei, botei o título e a música agradou muito, né? A música que fala de gentileza, né? Do amor. Conta aí pra gente, Adriano, um pouco da música. Então, essa música, ela tem muitas coisas muito características, né? Uma delas é o solo, antes de falar da letra. Todo mundo, quando a gente canta a música, toca a música, né? Vem o clique na cabeça de todo mundo, né? Daquela parte do solo da guitarra. Que, inclusive, quem elaborou o solo foi o Silvio Sogret, amigo nosso. Participou, então, desse segundo disco, fazendo, compondo esse solo pra banda. E aí, ela ganha o solo e ganha com essa mensagem jovial, né? Exaltando a questão da gentileza, do sorriso, né? Da alegria mesmo de viver, ou seja, de viver bem, viver em harmonia com todos, de cultivar amizade. Então, ela tem muita coisa que marca, né? Eu acho que por isso que o jovem se identifica muito. Não só com a batida, que o jovem espírita, ele tem esse lado que vai além do jovem comum, digamos assim. Que ele não se prende apenas à batida, apenas ao ritmo. Ele se identifica muito com a letra, com a mensagem que é transmitida. E essa música, eu acho que ela casou bem ali com o objetivo que o Alex queria colocar, né? De aproximar do público jovem. Por conta disso, veio a letra falando dessa jovialidade, do viver bem, desse desvalorizar a gentileza, né? O sorriso, a alegria. E aí vem a identidade também marcante ali daquele solo, do formato pop rock. Então, a música é realmente um sucesso. Onde a gente vai e canta, todo mundo fica muito animado, gosta muito, se identifica com a música. E eu percebo que essa sintonia é muito grande, né? O Alex tem uma demanda, o Alexandre vai lá e materializa. Vocês conversam, dialogam bastante. Ah, isso é muito legal, muito bacana, assim. É muito bom fazer parte desse grupo e vivenciar a construção disso, né? A gente divide, faz meio que um bate-bola mesmo, surge a ideia. Às vezes são ideias, assim, que no começo parecem viajantes. A gente sai de um ensaio, como o Alexandre falou. Sai de um ensaio e fica com aquela coisa, uma ideia, uma intuição. E aquilo, às vezes, se desdobra com um outro trabalho. E surge ali, às vezes, até a ideia para um disco inteiro ou um trabalho com o que a gente vai lançar. Um show, por exemplo, né? Um show, um show. A gente teve uma mudança completa de trajetória. Nós tínhamos uma coisa em mente, mas aí foram acontecendo outras coisas no caminho. E foram, assim, se abrindo outros horizontes. E isso estava, primeiramente, me incomodando bastante. Fala, fala, fala. Eu não vou falar não, que eu vou magoar os outros. Mas até que houve uma maneira correta de falar, num momento correto. E parece que todo mundo estava esperando que eu falasse. Estava sendo aguardado. Deu tudo certo. E a gente está muito ansioso que esse show está se aproximando, dia 26 de agosto, né? A gente aproveita aqui para convidar todo mundo, para estar presente. Show para comemorar os 20 anos, né? Vamos falar, então, um pouco desse show. Os ingressos já estão à venda, já estão à venda no Lamana, no Grupo Guilhão Ribeiro, na Fedef, no Sudoeste, ou conosco da banda também, pode nos procurar. Dia 26 de agosto. Já estamos com os ingressos na mão. Muito bem. E são só 300 lugares, gente. E garante o seu. Isso, não vai dar para nada, não. Então, aí, essa Bem Viver, ela foi permeada por esse sentimento, assim, que às vezes vem ideias e elas ganham corpo e se materializam em outros trabalhos. Quando há sintonia, as coisas fluem, né? E as músicas de vocês estão disponíveis onde? As músicas do terceiro disco estão disponíveis para se ouvir integralmente no nosso site, no Spotify, no Deezer, em várias lojas da Google Play, no Apple Music, várias plataformas digitais, as músicas do terceiro disco estão lá. As do primeiro e do segundo disco ainda não foram, né? A gente ainda está estudando a melhor forma de disponibilizá-las também. Mas ainda temos algumas relíquias desses dois discos em alguns lugares que a gente vai apresentar para vender. Bacana. Tá bom, gente. Então, muito obrigada. Mais sucesso e mais 20 anos, então, para a banda. Se Deus quiser. Isso aí. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.